Agora, e no seu radar aí para esse ano de 2022, quais setores você está vendo? Semana passada eu conversei com o Shor e ele falou que tinha um monte de coisa no radar dele. Tem DeFi, tem GameCoin, a NFT ele não gostava muito, mas também que entendia que tinha uma entrada ali, os blockchains, enfim, as grandes criptos. Você acha que esse ano, por ser um ano com uma tendência que a economia global como toda está numa crise, a gente ainda está num ano de recuperação, é um bom momento para achar boas apostas e conseguir ali aqueles lucros expressivos de 50 mil por cento, o cara fica bilionário, uma criança de 10 anos fica bilionário. Esse ano foi o ano em que grandes gestores perderam para adolescentes, em 2021 isso aconteceu e realmente é inexplicável. Mas é um ano sim de você fazer boas apostas, o mercado cripto oferece boas opções, só que depende muito do seu perfil de investidor, Rafael. Eu, por exemplo, sou muito mais holder do que trader. Em que sentido? Eu prefiro ter uma acumulação maior do que ter que ficar extremamente ligado em cotação, em gráfico, fazer análise técnica para ficar comprando e vendendo. Então eu procuro bons projetos, projetos sólidos que eu aceito o risco de me expor no longo prazo. Justo. Então esses projetos, naturalmente é o Bitcoin, Bitcoin para mim ele sempre vai ser o king, ele sempre vai ser o rei das criptomoedas, o Ethereum é o outro deles. Eu gosto tanto do Ether que o nome de uma das minhas gatas é Ether. Ah, sacanagem. É sério? Ela não chegou a aparecer na última vez que eu participei de casa, não? Aham. Acho que não. Um gatinho preto, poxa. E seria excelente, porque na vez que a Tata Seter veio, por exemplo, no Crypto News, ela entrou de casa também. Quem é de casa lembra disso. O cachorro dela começou a latir. E a gente, eu adoro o cachorro, tenho o meu cachorro também, inclusive você pode até ver o meu wallpaperzinho aqui, essa coisa maravilhosa. Posso dizer o meu aqui? Olha lá. Olha lá. Excelente. Então assim, a gente adoraria inclusive conhecer a sua gata Ether, mas você tem quantos gatos? Você tem um? Eu tenho dois. Dois? Eu tenho dois, eu tenho dois. A outra veio antes de eu entrar no mercado cripto. Entendi. Entendeu? É essa que já era o do mercado cripto e virou a Ether. Se eu tivesse uma outra hoje, ela se chamaria Sol. Sol. De Solana. Exatamente. Mas nenhuma Dodge, por exemplo, que é gato. Não é verdade? É. Dodge teria que ser um cachorro. Ele pode ser o seu. Pode ser o meu. Mais pra frente, com certeza. Agora, qual que é o nome do outro gato? É Docinho. É tradicional. Quem escolheu pra minha esposa, não fui eu. Muito bom. Muito bom, mas continuando. Então, Solana é uma outra aposta minha que eu acredito bastante no longo prazo, porque ela parte do mesmo pressuposto do Ethereum, que é uma smart coin. Eu chamo de altcoin do Ether, que são as alternativas ao ecossistema Ethereum, que é uma blockchain baseada em smart contracts que possibilita que desenvolvedores rodem a sua aplicação lá. Então, aí a gente tem Solana, que eu acredito muito no médio e longo prazo. A gente tem a Polkadot. Polkadot é uma boa opção também. Aí a gente tem a Ada Cardano, que você me perguntou, que eu já acreditei mais nela, porque os desenvolvedores não estão cumprindo o roadmap desde 2018. Então... Aí fica meio complicado. É, fica difícil defender. É, entendi. Mas mesmo assim eu mantenho alguma exposição, porque vai quê? Justo. E esse ano, sem sombra de dúvida, vai ser o ano do metaverso. É a palavra do momento, é o tema do momento. Então, a gente tem opções de bons projetos que já estão sólidos para a gente poder investir. Um deles, que é um que eu tenho alguma boa crença, é o Decentraland, que é o ticker, né? Para quem quiser negociar, é o Mana. Mana. Em 2018, eu fui no Ethereal, que foi um evento lá em Nova York de desenvolvedores do Ethereum. Não que eu seja desenvolvedor, mas eu queria saber o que estava acontecendo no mercado. Exatamente. E eu conversei com o pessoal do Decentraland. Eu lembro, Rafael, que eu saí do evento pensando, esse pessoal é maluco. Esse pessoal é maluco porque isso não tem o menor sentido. A gente ainda está muito distante de chegar nessa realidade. A gente não está nem perto ainda. É, o mundo mudou. E chegamos lá. E chegamos lá e eles estavam certos, veja só. Então, é um bom projeto de metaverso. E quem está querendo pegar pequenos projetos para apostar, eu falaria realmente para apostar em metaverso e NFT. Porque são dois temas que estão muito quentes e as pessoas estão buscando informações em cima disso. E até porque a gente sabe, metaverso vai acontecer. Sim. De um jeito ou de outro. 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 De um jeito ou de outro.